Olá galera, tudo bem? Tudo bem, esse é o nosso canal de Santa Catarina Show. Estamos no finalzinho da praia do Itaguaçu, exatamente no setor, na região aqui, conhecido como o Salão das Bruxas de Itaguaçu. Se está chegando o canal, deixe uma curtida, se inscreva, se não é inscrito. Nós fazemos vídeos diários aqui do Florianópolis e região e algumas outras cidades do estado. Há pouco a gente fez o vídeo da praia das Palmeiras, com a formação dessa praia, que é aqui na região continental do Florianópolis. Aqui é a região continental do Florianópolis, setor aqui, principalmente de rota gastronômica. Muito vento hoje. Essa aqui é a região do Itaguaçu, uma região mista. Mista porque é parte residencial e parte dela comercial, principalmente de rota gastronômica. Esse aqui é o varandão, varanda, é de espetinho. Lá o entrecortes é o antigo Chico Toicinho, não sei o que deu, que eles tiraram a marca. Hoje é sexta-feira. Já são dezoito horas. Isso vai ter vários restaurantes, tanchonetes, barzinho, do lado da praia. Essa aqui é a praia do Itaguaçu, mas seguindo o sentido do bairro de Coqueza, a gente tem uma sequência de praias menores. Tem a praia da Saudade, a praia do Meio. Tem muito espaço bacana. Felizmente a praia está imprópria com a Bahia. Esse tempo estava com a Bahia, inclusive até os moradores a gente não usava essas prainhas aqui. aqui é uma coisa que acontece. Aqui é um dos principais restaurantes e motel. Aqui é um dos principais restaurantes e motel. Aqui é um dos principais restaurantes, que é um dos principais restaurantes, até o Brasil. Aqui é o Tec do Brasil. Nós estamos fazendo vídeos nesses dias agora com toda a região continental e Floripa. Logo à frente, onde está aquele prédio, faz parte da associação da ABB. Olha, tem uma casa à venda aqui bem de frente. Infelizmente, gente, improve para banho. Mas se for levar em conta que tem praias muito mais importantes, que está lotada, que está em própria banho, que nem nada. Gente, essas praias daqui do continente são as praias que já foram as mais badaladas e desejadas em Florianópolis. Isso a partir dos anos 50, 60. Lautatório lá onde vem do Abraão. Gente, esse vídeo é curto. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. Se não é inscrito, se inscreva aí para ajudar o canal, principalmente o bike. O bike é de extrema importância para o canal. E obrigado por chegar comigo ao final de mais um vídeo. Tchau. Tchau.